Tá, ele colocou o pozinho lá dentro, misturou a água e já está com o produto pronto para reboque. Ou ele pode pôr naquela máquina que faz a mistura. Pode pôr no jateador ou pode ser na colher. Tem as medidas na embalagem? Tem, tem, tem todos os dados. Aí ele vai fazer na colher o golpe. Esse é o tradicional, né? Ele está fazendo do jeito normal. Isso, isso, isso. Eu acho que tem um desperdício muito grande. Eu sempre achei que tem muito desperdício quando faz no jeito tradicional. Não tem. Cai muito no chão. Mas você pode pegar ele, jogar no cachote de novo e aproveitar. Ah, tá. Mas eu posso jogar ela naquela máquina que faz o chalisco? Onde vai vir agora o jateador. Porque é isso que eu estou querendo fazer. Pode ser a normal com a rola sem penadeira, a régua. O jeito, o modo de trabalhar é igual o comum. A qualidade dele é querer o isolante térmico. Por que que tem com três cores lá naquele trabalho? Não, não é três cores. Aqui é para, mostrando o que pode ser utilizado nele. Piso, pintura, grafiato. Ah, entendi. Você pode fazer, deixa você picar, o jeito que você quiser. Tá, aí como é que eu faço a parte da pintura? Vem. Passou esse reboco, aí vem e pinta normal. Pinta normal. Você, pintura, você faz esse acabamento aqui. Ele também é arranhado por causa do transporte. Ele faz o acabamento. Aqui você pode pintar. Pode pintar. Agora vai vir o chateador. Que é o compressor para comprimir. Que é essa máquina aí que eu estou querendo alugar para o meu pedreiro. Para ele fazer todo o trabalho, entendeu? Eu acho que é uma coisa bem bacana, diferente, faz mais rápido, né? Mais rápido. Mas você costura para você ou você... É para mim. Aí não compensa o contrário? Não. Se você fosse trabalhar com uma construtora, aí se compensar, você comprar. Esse que ele está passando agora já é o reboco? Já é o reboco. Entendi. Só mistura o arco. Quanto custa um pacote desse, de 12 quilos? 37, de 12 quilos, 37 reais. Ok, quanto que rende? Um metro quadrado, nessa espessura. Tá, um metro quadrado. Essa minha casa tem 130 metros de construção? É, 130 sacos. Mas e as paredes internas? Porque fora e dentro... Não, não precisa... É interna. Se você fizer por fora, não precisa por dentro. Ah, entendi. Isso aqui é um trabalho finalizador por fora. Aí por dentro eu teria que fazer o tradicional? Ah, você pode fazer o tradicional e o acabamento que você quiser também. Mas se esse daqui, no final, fica mais barato, eu posso fazer dos dois lados. Não é mais barato do que o tradicional, esse sistema? Eu estou economizando areia. Isso, aí você tem que... Realmente, você é a única que está me surpreendendo com essa atitude. Porque o pessoal acha caro ele de 37 e fica pensando, como é que eu vou fazer por dentro e por fora? Você está querendo o ideal. Você está querendo uma casa mil por cento de boa, de qualidade. Com certeza. Não é só a qualidade, é a questão da economia, mas bem feita. Não, a economia. Agora, se eu não vou precisar comprar areia, e eu pago um pouquinho mais, e o cara mistura água, já está pronto? Está pronto. Ah, a chanta? A punição para isso. É. E outra coisa, a casa não vai ficar com essa carga de peso. O sistema aberto é isso aqui. Esse é o normal? Esse é o normal. Ok. Agora, esse é, olha. É bem leve. Bem leve. A casa vai ficar com essa qualidade de peso. Isso aqui está parecendo até uma cortiça. Não, mas não é. Não, não, modo de dizer, entendeu? Porque a diferença de peso é bem grande. Esse daqui é o trabalho que ele terminou. Aí, eu vou ter que vir com a pintura aqui por cima. Então, eu tenho que fazer um acabamento de massinha ainda, né? Não. Porque se eu pintar aqui em cima, vai ficar com esses buraquinhos, e eu não quero os buraquinhos. Gente, não é que não fica com esses buraquinhos. É que aqui não passou a desempenadeira nele. Ah, tá. Quando passa a desempenadeira, vai ficar assim, com acabamento, até mais fino. Porque a desempenadeira, você vai já jogar água e... Agora, eu tenho uma pergunta. Se você entende bem, você me responde. Supondo que eu terminei a minha casa do lado de fora desse jeito. E eu não quero fazer a pintura. Já é um processo que eu não vou precisar gastar. Porque essa cor está bacana, entendeu? Por um tempo, assim. Está no lugar. É, a casa é um investimento. Eu vou alugar. Correto. Entendeu? Então, eu também não preciso pintar. Correto. Vai ter algum problema? Esse material absorve muita água? Não. Ele é idêntico a esse aqui. A absorção dele é mínimo. Ok. Como esse também absorve também. É mínimo. Entendi. Isso também. Mas eu posso, por exemplo, comprar um impermeabilizante líquido e passar e acabou. Ótimo. Como você vai deixar ele nessa cor, você não precisa nem passar a desempenadeira. Você deixa desse jeito. Fica tipo um graviado. É, não me agrada assim tanto. Tanto, tanto, mas não é feio. Mas não é feio. Então, você pode passar tudo. Eu gosto de ficar tudo lisinho, sabe? Eu gosto de ficar lisinho. Pode, 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 pode. Aí fica daquele jeito. Ótimo. Eu vou mostrar esse vídeo para o pedreiro. Porque ele sempre acha que mulher não sabe nada, né? E vai falar, olha, é isso que eu gostaria que você fizer. Eu vou ter enganado. Porque as mulheres hoje estão mais espertas que os homens. Ele está enganado.